Olá, tudo bem com você? Se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Rosa Helena e este é um canal de costura criativa. No passo a passo de hoje, nós vamos reaproveitar calças jeans. Nessa peça, é uma peça que vai ficar grande, mas tem uma utilidade imensa. Então, fica comigo até o final do vídeo, pra você não perder nenhum processo. É uma peça super útil, que você vai usar muito aí na sua casa. Aí, se você ainda não conhecia, aqui é um canal de costura criativa e tem passo a passo novo todos os dias, às 18 horas e 18 minutos. Já se inscreve aqui no canal, pra você não ficar de fora de nenhum passo a passo. E se você quer aprender a fazer mais peças reutilizando calça jeans ou retalhos de jeans, já comenta aqui pra mim. Eu tenho muitos retalhos ou eu amo retalhos, que eu vou adorar saber que você quer mais conteúdos iguais a esse. Agora, vem comigo e vamos ao passo a passo de hoje. Gente, essa peça pode ser feita em qualquer tamanho, mas aqui eu vou utilizar um quadrado com a medida de 40 por 40. Aqui está o meu quadrado com 40 centímetros por 40 centímetros, tá? Pra quem estiver fazendo em polegadas, são 15,5. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar o meio pra gente fazer um círculo dessa peça. Você pode fazer quadrada também, se você quiser, mas a intenção dessa peça de hoje é ser redonda. Então, o que é que eu faço? Eu dobro ela aqui duas vezes. Vou vir aqui com a minha fita métrica. Aqui vai ter 20 centímetros, né? Que é a metade. E vou vir marcando, coloco os 20 aqui bem na quina e vem fazendo uns tracinhos pra ir marcando essa parte arredondada. Não esquece de comentar aqui pra mim se você quer aprender a fazer mais peças utilizando retalhos de jeans, hein? Porque eu tenho muitos retalhos aqui e eu fico morrendo de dó de dispensar os meus retalhos. E eu pensei, preciso fazer uma peça útil com esse jeans, porque é um tecido muito durável, né? Eu tenho certeza que você vai gostar do resultado final dessa peça aqui. Eu marquei, o que é que eu faço? Eu venho ligando. Dessa forma, pra fazer o arredondado. Quanto mais próximos esses pontinhos uns dos outros, mais certo vai ficar o seu arredondado no final. Agora aqui é só recortar. Aqui eu estou fazendo com a medida de 40 por 40, mas você pode fazer maior, menor. Eu vou te mostrar aqui como que você vai fazer, se você estiver fazendo em outra medida. Aqui ficou nosso círculo. Vou marcar aqui, ó, um ponto de partida, né? Posso dizer assim? Pra medir este círculo. O que é que eu faço? Eu vou vir com a minha fita métrica, pra você que está utilizando aí outra medida também, você vai fazer dessa forma. E vai passar a fita métrica dando a volta no seu molde. Dessa forma, olha. Vai dar a volta nele. Contornando mesmo, do lado do molde. Dessa forma aqui. Aquela marcação que eu fiz ali, é pra gente não perder de onde que a gente começou a marcar. E você vai fazer isso aqui nele. Então, Rosa, o que você vai fazer com a peça tão grande? Você vai ver que legal que ela vai ficar. E veio até aqui. Aqui o meu deu 1,28m. Vou acrescentar mais 2cm de costura, de margem de costura. Então, 1,30m de circunferência. 1,30m, né? Então, eu vou guardar essa medida aqui. Guardo essa medida. Agora, nós vamos pra calça jeans, que eu vou começar a cortar nela. As calças que eu não utilizo mais, não me servem. Mas que tem um valor sentimental grande. Então, eu vou reutilizar ela em uma peça que vai ser muito útil na minha casa. Vou medir 60cm. E vou cortar. E vou cortar. Essa minha régua aqui tem 60cm, tá? Risquei aqui. E eu vou passar a tesoura. Ela tem esse... Essa daqui, olha. Tem esse detalhe na frente. Então, essa parte aqui não vai ser possível de usar. Então, eu vou utilizar esse outro lado. Aqui eu vou cortar ela aqui na lateral. Se você quiser, você pode abrir essa costura aqui também. Pra aproveitar mais. Tá rosa? E a calça que tem elastano, dá pra usar? Dá. Todas essas que eu estou utilizando aqui que tem elastano. A minha já tá até mochada de água sanitária, que espirrou nela. E vou cortar. Aí você pode cortar a largura que você quiser, tá? O que eu vou fazer? Eu vou medir a largura que ela tem na parte mais larga. Aqui no caso da minha, essa daqui, a parte mais larga tem 13cm. Tá vendo? Aqui eu acabei não me expressando direito, mas na verdade é a parte mais estreita. Que ela tem que seguir nessa mesma largura até a parte de cima. Vou fazer isso com várias pernas de calça, de tecido, pra intercalar. Até eu chegar nessa medida de 1,30m. Porque nós vamos emendar uns nos outros pra fazer essa parte. E essa parte aqui não vai ficar perdida não, tá? Depois nós vamos fazer mais projetos com essas outras partes. Não pense que isso aqui vai ficar perdido, que não vai não. E aqui nós aproveitamos tudo. Aqui eu venho. Eu vou medir. Cortei uma tira e assim eu vou fazer com várias tiras de jeans. Aqui eu já cortei várias tiras. Como você vê, tem de calças jeans diferentes. Tem duas calças jeans aqui cortadas. Porque uma não deu pra aproveitar o outro lado, porque a calça tinha aquele corte na frente. E aqui eu cortei outras tiras também de tecido. Essas tiras aqui minhas estão com 15cm de largura. Esse tecido que eu estou utilizando aqui é o gorgorim. Agora nós vamos emendar umas nas outras até chegar àquela medida de 1,30m. Aqui eu só coloquei um alfinete nelas, na parte de cima, pra eu saber a direção. Porque minha estampa, o meu tecido estampado, ele tem sentido. Então eu quero deixar ele todo pra cima. E emendei nos outros pra poder costurar. Agora eu vou costurar emendando todas essas tiras. Você já tem ideia do que nós estamos fazendo? Se você já tem uma ideia, já me fala aqui. Comenta aqui o que você acha que nós estamos fazendo nessa peça de hoje. Estou utilizando aqui a agulha número 14, tá? Pra quem sempre tem dúvida qual agulha costurar, nudinhos, você coloca aí a 14 ou a 16. E vou emendar de cima e embaixo. O meu sobrou um pouquinho, tá vendo? Por mais que eu cortei certinho, ainda sobrou um pouco. Mas daqui depois eu acerto tudo lá no final. Então eu vou fregando todas da parte de cima pra baixo. Pra não ter erro. Porque vai sobrar, vai sobrar na parte de baixo. Aí depois eu venho cortando e acertando. E aí 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 Aqui já estão todos emendados Todas as tiras emendadas Eu vou levar Eu vou levar lá no ferro Eu vou levar lá no ferro Eu vou passar pra abrir essas costuras Eles estão todos emendados Eu vou abrir a costura Vou estruturar Você pode utilizar a manta R1 ou R2 Ou nylon acoplado Mesmo feltro Ou um TNT mais grosso Acima dos 150 Você pode utilizar pra estruturar essa peça também E lembra do Daquele círculo que nós fizemos? Esse daqui, olha Então Eu vou fazer Um Eu vou emendar alguns retalhos também Pra dar essa medida aqui Do círculo de 40 centímetros Pra então a gente dar continuidade na nossa peça Aqui eu emendei Vários retalhos de jeans Vou vir com esse meu círculo Tá vendo? Olha só Aqui ele dá pra cobrir totalmente Vai sobrar essa parte aqui toda Mas dá pra cobrir Esse meu círculo que eu fiz Então Eu vou riscar ele no nylon acoplado Vou cortar o círculo E vou pregar ele aqui O meu está manchado assim, olha Como eu falei Água sanitária Que espirou na minha calça O meu está manchado Aqui eu vou costurar Como eu estou utilizando o nylon acoplado Ele não cola igual a manta resinada Então eu tenho que costurar ele na minha peça Eu cortei Aqui o círculo nele E estou costurando ele aqui no jeans Depois eu venho recortando os excessos Todo costurado Agora eu vou recortar esse excesso Aqui do jeans No formato do meu círculo Aqui o meu círculo já está todo recortado Eu vou passar algumas costuras aqui Pra fixar Essa parte Só mesmo pra fixar melhor esse meu jeans Pra não ficar muito solto Assim já é o suficiente Costurado Agora vamos pra outra parte Aqui eu já estou com o meu tecido todo estruturado Eu estruturei ele com o nylon acoplado Veja bem Eu passei umas costuras Nas emendas Nessas emendas das tiras Pra fixar no meu nylon Porque como eu falei Ele não cola Não é igual a manta resinada Então eu passei As costuras nele E aqui no meu círculo A mesma coisa O que eu vou fazer? Vou começar a alfinetar Ele aqui E lembrando Que eu vou fazer a mesma coisa No meu tecido de fogo também Então agora eu vou ir alfinetando O meu tecido Eu vou preguiando Ele todo Vou deixar um espaço aqui Primeiro eu vou alfinetar ele todo aqui Junto Pra depois eu costurar aqui a lateral Eu acho mais fácil fazer dessa forma Mas caso você já quiser costurar Fechando Essa parte aqui já pode também Mas eu acho mais fácil fazer dessa forma Porque às vezes sobra Um pouco de tecido Então tem como você diminuir De uma forma mais fácil E isso daqui a gente vai fazer No tecido de fogo também Só que a diferença é que no tecido de fogo Na hora que a gente vai fazendo isso aqui É na hora que a gente estiver Costurando a lateral Do tecido de fogo A gente vai deixar uma pequena abertura Pra desvirar Aqui eu já preguei Coloquei os pregadores Aqui em volta dei todo Vai ver que deu certinho Agora eu vou passar uma costura Fechando Essa parte aqui Antes de costurar O fundo dele todo Pronto Essa parte aqui já está Costurado Fechado a lateral Então agora Eu vou passar a costura Unindo esse círculo aqui do fundo Na minha peça toda Aqui eu já estou fazendo a mesma coisa no forro Aqui eu precisei emendar um pedaço de tecido Que é esse tecido que eu tinha Que eu queria utilizar no forro Não dava pra fazer tudo Então eu emendei um pedaço aqui no fundo E cortei a tira Aqui a única diferença da parte principal Que eu vou fazer é deixar uma abertura aqui Pra gente desvirar Então o que é que eu faço? Eu vou começar a pregar aqui de baixo Desvirar até aqui mais ou menos E vou deixar uma abertura Para desvirar a minha peça depois de pronta E vem de costura o restante Aí o que agora é só acabar de pregar Esse fundo aqui do círculo Pregado o forro Igual o tecido principal Aqui eu cortei duas alças também Com a medida de seis e meio Por trinta O que é que eu vou fazer? Vou dobrar o meio Pra marcar Abre e dobra o meio novamente Pra passar uma costura dos dois lados E fazer uma alça Fazer isso aqui com os dois lados Aqui eu cortei um outro tecido Com a mesma largura Daquela tira que eu envolvi O círculo Porém com 25 centímetros de altura A minha aqui está com 25 O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar Ela Aqui dessa forma Vou fazer uma pequena dobra De um lado e do outro De um lado e do outro Vou dobrar meio centímetro Mais meio Vou passar uma costura Deixando ela toda dobrada Pra não desfiar Dessa forma aqui Passar uma costura Nas duas laterais Fiz isso de um lado Vou fazer a mesma coisa Aqui do outro lado Esse meu lado aqui tem orelha Então ele não desfia Eu só vou dar uma pequena dobra Vou pegar um desses lados Pode ser qualquer lado E vou fazer uma pequena dobra Que é onde vai passar Um cordão aqui dentro Então eu vou dobrar Um pedacinho E dobro novamente Se você quiser também Você pode passar lá Do zigue-zague E fazer só uma dobra E passar a costura Feito isso daqui Agora eu vou emendar Essas laterais aqui Olha a costura Tá pra esse lado Tá pra avesso Então eu vou emendar Desse lado E passar uma costura Até aqui Alinho esses dois lados Dou um retrocesso Pra não desmachar E costuro a minha peça Fechando ela Costurado Agora a gente já vai finalizar Já estamos finalizando Da nossa peça Aqui Eu vou colocar nessa ordem Esse está O meu tecido principal É o que vai aparecer Do lado de fora Aqui eu vou pegar Essa parte Que eu coloquei Que a gente acabou de fazer Aqui na parte Em cima dela Sobre ela Aqui eu vou vestir Com essa emenda aqui O lugar de passar o cordão Pra baixo Tá? Vou passar ela aqui Fazendo esse sanduíche É uma peça fácil De fazer Ela apesar de ser grande Ela é fácil De fazer Ela não é difícil Você vê que dá Pra todo mundo Fazer aí Na sua casa E é muito útil Passei essa parte Se você quiser Você pode costurar O mesmo Costurar tudo junto Aqui eu vou costurar Tudo junto Vou pegar Aqui o meu forro E vou vestir Que ele tá O direito dele Tá pra dentro Tá vendo? Aqui o avesso Vai ficar aqui Pro lado de fora Então eu vou vestir Esse meu saco Aqui dentro Vestir ele aqui Você vê É a mesma medida Deixa eu ver Cadê a minha emenda Aqui não tem problema Porque é tudo igual Então agora Eu vou colocar Tudo junto Aqui eu vou alinhar Os meus dois tecidos Meus três tecidos Na verdade Que é o tecido principal Esse xadrez Aqui do meio E o tecido de forro Então eu vou colocar Todos os três juntos Para passar uma costura Aqui em volta Essa é a forma Mais fácil De fazer essa peça Tem vários passo a passo Diferentes Ensinando a fazer Esse sexto Aí na internet Mas de todos Que eu já vi Essa forma Que é a mais fácil De todas Que eu achei Às vezes você pode Até ter visto Alguma outra Que você se identificou Mais né Mas pra mim Esse daqui Foi o jeito mais fácil Aqui agora Eu vou passar Uma costura Aqui em volta Na boca Agora vamos A costura Com um pezinho De máquina Essa costura aqui Costurado Agora eu vou desvirar Essa peça Dessa forma Que eu vou virar Tudo pra dentro Todos os tecidos Tudo aqui pra dentro Tanto do forro Quanto o xadrez Aqui vai virar pra dentro E eu vou passar Uma costura Um peço Esse ponto aqui Aqui em cima Um pezinho De máquina Dessa forma Passar a costura Aqui ó Tem que ficar Todo mundo Pra baixo Pra ele não ficar Virando Você deve estar Se perguntando E a alça Não Eu não esqueci Da alça Vamos pegar a alça Daqui a pouco Tem um porquê Que eu ainda não Ter sido costurada Tchau Tchau Costurado. E agora, eu já vou fechar essa abertura. Aqui agora, o que que eu vou fazer? Colocar ele deitado. Dessa forma, eu vou achar o meio. Né? Vou baixar aqui um pouquinho mais fácil. Aqui, eu achei o meio. Então, eu vou vir nas duas laterais e vou posicionar a minha alça. Eu vou pregar ela aqui e a costura vai aparecer no forro mesmo, tá? Porque, se não, se eu pregasse ela só no tecido principal, na hora que eu for levantar esse cesto mais pesado, o tecido vem pra fora. Dobro aqui a beiradinha e faço a mesma coisa aqui do outro. Fica na mesma direção. E do outro. Aqui deu três centímetros e meio e desci cinco. Então, aqui é a mesma coisa. Três centímetros e meio e desço cinco. Agora, eu vou costurar lá na máquina. E agora, é só costurar. E agora, eu vou fazer três centímetros e meio e desço cinco. Aqui agora eu vou passar um cordão. Este cordão que eu estou utilizando aqui é aquele cordão de algodão, mas você pode utilizar qualquer cordão que você tiver aí na sua casa. Passar ele aqui dando a volta nele todo. Assim ficou o nosso cesto. Para guardar as coisas aqui dentro, é só você dobrar aqui para baixo a boca dele e ir guardando. Vou colocar uma coberta. Cabe muita coisa aqui dentro. Mais um cobertor. Posso colocar também aqui algumas roupas, se eu for utilizar como um cesto de roupa para lavar. Só para você ter uma ideia, mas aqui ainda cabe muita coisa. Eu venho e puxo. E fecho. Veja só. Como que ele fica. E aqui fica fácil para eu carregar ele para qualquer lugar. E assim ficou o nosso cesto. E este foi o resultado do nosso passo a passo de hoje. Eu espero que você tenha gostado dessa dica de costura. É uma peça muito útil. É bom para você guardar roupa de cama. Ou mesmo servir como um cesto de roupa suja. Cesto de brinquedos. Tem mil e uma utilidades. E aqui como eu fiz utilizando um tecido jeans. Ele ficou muito reforçado. Veja só. Aqui olha, para a gente carregar é fácil por causa dessa alça. Então a gente pode carregar ele para qualquer lugar. Ou mesmo deixar ele pendurado. E ficar ali para ir guardando algumas coisas. Ou mesmo para você transportar alguma coisa para algum lugar. De um jeito bem fácil. O que você achou desse passo a passo de hoje? Já comenta aqui para mim. Ah, e não esquece também de comentar se você quer aprender a fazer mais peças utilizando retalhos de jeans. Aqui olha, eu vou filmar ele de pertinho, pelo lado de dentro. Para você ver como que ele ficou. Como que ficou legal. O que você achou? Não esquece de comentar aqui para mim. Muito obrigada para você que ficou comigo aqui até o final do vídeo. Um beijo. E eu te espero aqui amanhã às 18 horas e 18 minutos para mais um passo a passo. Fiquem com Deus.